Fala aí galera do canal Super Games, beleza? Neto Manaíra aqui novamente e hoje eu vou trazer pra vocês galera Algumas dicas aí do Brawl Stars Algumas coisas que o pessoal ainda não sabe, que começou a jogar agora Mas que eu vou mostrar pra vocês aqui Primeiramente pessoal, todos os dias eles liberam aqui gratuitamente Aqui na loja, do lado esquerdo aqui, do menu Uma oferta grátis, vocês estão vendo aqui ó Essa oferta aqui tá grátis, dois ingressos de eventos E também tem ofertas pra você comprar com gemas Ou pode comprar com o dinheiro do jogo mesmo Aqui os pontos pra evoluir os seus personagens Beleza, dito isso, eu vou logo resgatar minha recompensa aqui de hoje Ingressos do evento E vou comprar aqui alguma coisinha pra melhorar um personagem Deixa eu ver qual Tem aqui o Bull, que eu tô querendo evoluir bastante ele E o El Primo, que eu também gosto muito Na verdade, todos esses quatro personagens que estão disponibilizados aqui hoje pra comprar Eu gosto muito deles Mas também eu não posso sair gastando muito Se não sobra moeda pra poder evoluir Então a princípio eu vou comprar aqui pro Bull Que é o que eu tô querendo evoluir mais Gastar aqui as 36 moedas Eu não tô com tanta moeda assim Então vou gastar só com esse aqui do Bull mesmo Então é isso, fica a dica que todos os dias vocês podem vir aqui Que vai ter um item aqui grátis pra vocês pegarem Esse primeiro item aqui E tem essas ofertas de diários também que são legais Que você também pode comprar aqui com o dinheiro do jogo Essa oferta especial aqui, mega caixa 109 gemas, eu só tenho 38, não vou comprar Então vamos voltar aqui Eu vou mostrar aqui agora pra vocês Aqui em novos eventos Veja bem aqui Esses dois novos eventos aqui que tá liberado Esse primeiro aqui pra todo mundo vai estar Desde o começo Então quando eu abrir aqui Eu vou ganhar 10 fichas E aqui também Então isso aqui também Todos os dias eles estão dando fichas aqui E você pode vir aqui e liberar Porque as fichas como vocês sabem Eu posso vir aqui ó E trocar por caixas Então eu não vou usar essa caixa aqui agora Vou deixar um pouco mais pra frente Vou jogar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês O combate aqui Em creme em dobro Só que eu vou jogar sozinho Vamos lá Vou jogar aqui Afastar aqui um pouquinho a câmera E vamos lá Se eu não me engano Esse tipo aqui de combate que tá liberado Ele tem uma opção aqui diferente do jogo Que é tipo Uma poçãozinha mágica que aparece no jogo E você toma e seu boneco fica mais rápido Mais forte e maior também E é bem legal Eu vou ver se eu consigo pegar aqui Um pra mostrar pra vocês Deixa eu ver se aparece aqui Ela aparece do nada no mapa E aí quem tiver mais ligado Mais próximo vai lá e pega Vem um carinha aqui tentar me confrontar Mas ele já recuou Eu vou dar uma segurada aqui Pra ver se eu consigo pegar Eu acho que nesse mapa aqui Eu acho que nesse mapa aqui tá com ela Com essa poçãozinha que aparece as vezes O carinha acabou fugindo aqui Mas deixa ele pra lá Dá uma segurada aqui Desculpa aí galera Eu tô com um pouco de tosse Mas vamos lá Olha lá Não, pensei que era aqui que apareceu A poçãozinha Mas ainda não Vem outro bull aqui que tá com 7 E eu vou ter que enfrentar ele Eu vou acabar morrendo É, não deu pra mim Fiquei em quinto lugar aqui Ou foi sexto E não ganhei nenhum troféu Mas vamos ver aqui de novo Mais uma partida Ver se aparece aqui O cara me convidou aqui Pra equipe dele Eu vou aceitar Quem quiser me convidar aí galera Pra gente jogar junto Pode me convidar também A gente pode fazer até um vídeo aqui Juntos jogando Eu tô com o intuito aqui Mais de mostrar Essa poçãozinha pra vocês Eu quero ver se aparece aqui pra mim Ontem eu joguei Apareceu várias vezes Mas hoje até agora Não apareceu nenhuma Caraca Dois caras aqui Contra a minha Eu quero morrer no início Porque o cara perde muito troféu Perde muito troféu Aqui eu não quero Morrer logo no começo Deixa os caras se matarem um pouquinho Deixa eu ver se aparece aqui A poçãozinha Pra mostrar a vocês Tem um pouco aqui Personagem mexicana aqui Com chapéuzinho Com violão Deixa ele pra lá Só tem cinco pessoas agora Ó o cara pegou aqui Ele tá com Com essa corzinha aqui Meio rosa E tá maior E mais forte E mais rápido Então não é bom chegar Muito perto dele não O dano dele é super forte Bem mais forte mesmo Quero ver se eu consigo pegar O cara lá embaixo pegou também Ó vai aparecer aqui agora Vamos ver se eu consigo pegar Vou pegar Peguei aqui ó É tipo um copo de milkshake Aí eu vou pra cima aqui Com tudo do cara Tô mais rápido Ó Detonei o cara Já peguei aqui mais Mais ponto de energia aqui Aí ela dura por alguns segundos Acho que é uns dez segundos Que fica Cinco segundos no máximo Mas ela reaparece aqui Eu vou ficar de olho Que daqui a pouco Eu consigo pegar novamente Se eu tiver no No local certo Na hora certa aqui Eu pego Tem um carinha aqui Ele tentou me pegar Com o super dele Mas não conseguiu Caramba Ele está enchendo Super geral Ó lá vem ele O cara pegou Tirou muito dano isso aí E acabei morrendo Mas consegui mostrar aqui Pra vocês Mais ou menos Como funciona Eu vou jogar mais um aqui Pra mostrar Tentar pegar novamente Aqui o Esse poderzinho aí Que fica disponível aí Ele aparece e sai Tá ligado No mapa Então você fica atento Porque Ajuda muito Particularmente Eu gostei muito Desse mapa Pra jogar com o Bull Aqui é muito bom Porque o Bull Tem muito life E ele também Tira muito dano De perto Então dá pro cara Se esconder aqui Nos arbustos E pegar a galera Desprevenida Deixa eu ver se eu pego Mais um Caixinha de energia Aqui Beleza Tô com dois Não é muito ainda Mas dá pra Se arriscar um pouquinho Peguei mais um aqui Olha os caras perto ali Olha só Amiga Ah não Os caras um do lado do outro Ninguém matava Olha o cara se esconde Mano Tem que tá ligado Aqui Ó Ó Rapaz Tem uma carinha Escondida aqui Ó Opa Só tem cinco Agora restando Olha o cara Pegou lá A poçãozinha lá Não sei nem o nome Disso aí Ele tá com seis De energia Tem que me ligar aqui Esperar aparecer Caraca Tem um cheque escondido Esperar aparecer Mas Opa Droga Cadê Então é isso galera Eu queria mais mostrar Isso aí Como é que funcionava Você pega Fica bem mais forte Fica mais rápido E maior também Não tinha visto ainda Eu achava faz uns 10, 15 dias Que eu tô jogando E fui ver a primeira vez ontem Isso aí Achei bem interessante Esse modo de jogo aí Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fiquei em quarto lugar Não fui tão bem assim Mas Beleza Eu não perdi nenhum troféu hoje Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Pra mostrar interessante Eu acho que é só isso mesmo Depois eu vou fazer um vídeo Jogando com outros personagens Pra vocês verem também E conhecerem melhor E fique ligado Se quiser jogar comigo Adiciona aqui Dá um like no vídeo Se inscreve no canal Não se esquece Eu vou ficando por aqui Valeu galera Fui E... E... Obrigado.